Música Olá meu irmão, olá minha irmã. 26 de janeiro de 2024. Que a graça de nosso Senhor esteja no seu coração. Hoje a igreja faz memória dos bispos São Timóteo e São Tito. São Tito foi um exímio colaborador de São Paulo na atividade missionária. Foi colocado então pelo apóstolo das nações São Paulo como chefe da comunidade cristã de Creta. E recebeu uma carta preciosa na qual nós encontramos as seguintes palavras. Exorta os jovens a serem equilibrados em tudo. Mostrando-te como modelo de boa conduta, de correção, de ensino, de dignidade, de palavra sã e irrepreensível. São Tito então, como chefe da comunidade de Creta, deve ter sofrido muitos dissabores apesar de sua grande habilidade. São Timóteo, meu irmão e minha irmã, de pai pagão e mãe judia cristã, foi discípulo e colaborador de São Paulo e foi colocado à frente da comunidade de Éfeso. A respeito de São Timóteo, São Paulo nos diz O apóstolo das nações, queridos irmãos, oferece a São Timóteo o excelente conselho de se empenhar inteiramente na sua missão, missão de velar sobre sua pessoa, bem como sobre seu ensino, e termina dizendo Perseverando nessas duas missões, salvará os que te escutam. Nas duas epístolas que São Paulo escreveu a Timóteo, os sacerdotes de todos os tempos encontram conforto e incentivo para sua missão e também para sua vida. Meu irmão e minha irmã, os dois discípulos são destinatários de três cartas pastorais de São Paulo, deixando em todas elas entrever os primeiros elementos dos ministérios da igreja. Agora eu convido você a rezar comigo, rezarmos juntos a São Timóteo e São Tito. Ó Deus, que ornaste São Timóteo e São Tito com as virtudes dos apóstolos, concedei-nos pela intercessão de ambos, viver neste mundo com piedade e justiça, para chegarmos ao céu, nossa pátria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Timóteo e São Tito, rogai por nós, que desça sobre o seu coração, caríssimo irmão, caríssima irmã, a benção do Deus rico e poderoso em misericórdia e permaneça para sempre. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquem na paz. Amém. 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 Amém.